Cada gota do teu sangue derramada Abriu caminho até a ti A alegria que estava prometida Te deu forças até o fim Cada gota do teu rio de alegria Escorre pra dentro de mim Dando esperança, vida e flores Aos teus pés me encontro aqui Vejo os teus olhos que me amaram desde o início Mãos que me alcançam sem parar Lábios que me chamam pelo nome Braços que me acolhem sem julgar Vejo os teus olhos que me amaram desde o início Mãos que me alcançam sem parar Lábios que me chamam pelo nome Braços que me acolhem sem julgar Neste mar de graça Neste mar de graça Neste mar de graça Eu me encontro Cada gota do teu sangue derramado Abriu caminho até a ti A alegria que estava prometida Te deu forças até o fim A gota do teu rio de alegria Escorre pra dentro de mim Dando esperança, vida e flores Os teus pés me encontro aqui Vejo os teus olhos que me amaram Desde o início Mãos que me alcançam sem parar Lábios que me chamam pelo nome Braços que me acolhem sem julgar Vejo os teus olhos que me amaram Desde o início Mãos que me alcançam sem julgar Lábios que me chamam pelo nome Braços que me chamam pelo nome Lábios que me chamam pelo nome Neste mar de graça Lábios que me chamam pelo nome Lábios que me chamam pelo nome Olá, international Lábios que me chamam pelo nome bagços que me chamam pelo nome uman Lábios que me chamam pelo nome Graças que me acolhem sem julgar Lá dos que me chamam ao perno Braços que me acordam sem julgar Neste mar de graça 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 Estou me inundando Neste mar de graça Não há limites Neste mar de graça Neste mar de graça Eu me encontro E com grande amor Qual imenso és Criador mais que perfeito E com grande amor Qual imenso és Criador mais que perfeito Criador mais que perfeito Tu és Tu és Aleluia 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 Quão grande amor Quão imenso Criador Mas que perfeito Criador Mas que perfeito E quão grande amor Quão imenso Criador Mas que perfeito Criador Mas que perfeito Criador Criador Aleluia 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 Amém